Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade para vocês sobre este plugin que está aparecendo na sua tela. Sim, ele é o V-Rev66. Ele é um Spring Reverb gratuito da Fuse Audio Labs. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço para você sentar aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque todos os dias tem novidade para vocês. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Opa! Para quem não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos. O primeiro link da descrição do vídeo é o link do meu curso que eu te ensino a como mixar e a masterizar utilizando apenas plugins gratuitos. O segundo link é o link do meu catálogo de bits. E o terceiro link você vai ter mais informações sobre conteúdos gratuitos diários. Não somente aqui no canal, como também em sites. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Me siga também nas redes sociais. A Fuse Audio Labs está com esse plugin aqui gratuito, que é um Reverb. Tá bom? Esse é o V-Rev66. Ele é um Spring Reverb. E ele está gratuito, né? Porém, como que eu faço o M para poder fazer o download deste plugin? Cara, é muito simples. Muito simples. Vale lembrar que ele tem para Mac e tem para Windows. Tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, já está falando aqui. Para você poder ter o plugin, você vai ter que ter uma conta criada nesse site. Aí eles vão te mandar um e-mail, você entra na sua caixa de e-mail, clica lá no link para poder confirmar a conta. E aí vocês fazem o login aqui novamente, vai baixar o instalador, né? Se for o Mac ou se for o Windows, o seu sistema operacional. E feito isso, você vai fazer a instalação. M, mas como que eu faço isso? Você pode me ajudar? Claro que eu posso. Você vai clicar aqui. Olha só, eu vou abrir com o lado direito para vocês poderem ver. Vai carregar a minha aba aqui. Observe. Aqui, se você já tiver uma conta, é mais fácil. Você só vai preencher aqui o seu e-mail e a sua senha e clicar aqui. Mas se você não tiver, aí você vai ter que vir aqui em cima, ó. Formulário de registro. Vou abrir com o lado direito para vocês poderem verem. Por quê? Você vai ter que criar uma conta, né? Então, ou seja, se você é um novo usuário aqui, aí você vai colocar o seu e-mail aqui em cima. E a senha vai repetir duas vezes, tá? Feito isso, você tem que responder aqui, né? Clicar nessa caixinha aqui para você receber todas as novidades do site. E aqui você vai fazer a soma, né? Igual ele está fazendo a pergunta aqui. Você coloca aqui a resposta e clica aqui. E pronto. Ele vai te enviar um e-mail. Você confirma esse e-mail. E a sua conta vai estar criada, tá bom? Bom, mas você que já é usuário, você vai clicar aqui, né? Colocar o seu e-mail, a sua senha e conectar-se. Aí você vai entrar no site, certinho, tudo bonitinho pela sua conta. E vai fazer o download do instalador. Feito isso, você vai fazer a instalação, que seria desta forma. Olha só. Você vai autorizar o plugin para poder iniciar. Aí você clica aqui em Next. Aceita os termos, né? Que eles pedem para vocês poderem aceitar os termos para continuar a instalação. Clica em Next novamente. Ele vai instalar para 32 bits e para 64 bits. Vou clicar em Next. Next novamente. Aqui são todos, né? Que vai funcionar em todas as DAW, né? Ou seja, os softwares. Então aqui ele vai instalar para mim para Pro Tools. Caso eu queira. Mas como eu não quero, eu vou desmarcar. Vai instalar o VST3 e o VST2. Eu clico em Next. Next novamente. E instalar. Agora a gente aguarda ele fazer a instalação. Bem simples e fácil. Então pessoal, já deixa o like aí, porque é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Pronto. Ele já concluiu a minha instalação. Agora eu vou clicar em Finish. E vou abrir o meu software de gravação. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, já está ele dentro do meu software, né? Dentro do Reaper. Ele tem aqui um efeito de limiter, né? Então, Tom. Um pré-delay. O efeito mix. O gain reduction, né? E o botão de ligar e desligar, tá vendo? Ele tem alguns presets aqui, ó. Para você poder utilizar. E eu vou mostrar para vocês dentro de uma produção, tá bom? Então, observa só. Música Música E o botão de ligar e desligar, tá bom? Música 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 O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas nos desliga, escuta o que eu vou te falar. Música Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir, ter você é meu desejo de viver. Música Sou menino e teu amor é quem me faz crescer, e me entrego corpo e alma pra você. Música Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Música 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 Música